Fala galerinha do YouTube beleza galera tô fazendo um telhado aqui de essas telhas brasilite e quero achar umas dicas para vocês aí que vai fazer estão vendo ali galera vou ter que emendar aquele telhado naquele então eu tive que colocar a viga por baixo usei a mesma viga de 11 aonde dá uma viga na ponta da telha outra na outra ponta de uma no meio sempre tem que colocar a viga no meio porque senão não consegue andar em cima do telhado e aqui venta demais pessoal muito muito se não parafusar bem parafusada essa telha ela acaba arrancando aqui Deus pode ver ali ó uma madeira na ponta outra no meio viga de 15 viga de 11 e ali no meio galera tive que colocar uma viga cavaletária aqui uma tesourada aqui essas viga de galpão 7 metros e meio de comprimento porque não tem como colocar de madeira isso aqui não aguenta acaba empenando mesmo se colocar uma viga de madeira de 40 não vai aguentar e o peso é muito também então aqui fica bem mais legal olha estão vendo aí ali aquele telhado lá ele é um pouco na diagonal esse aqui ele vai reto aquele lá ele vem para dentro depois eu vou mostrar para vocês lá como é como que eu vou cortar aquela telha lá eu já coloquei uma linha lá do outro lado e assim que eu for telhando aí eu vou mostrando para vocês como que eu fiz mas olha a altura aqui pessoal muito alto e não tinha como eu fazer esse telhado mais baixo por causa daquela janela e por causa aqui também da passagem ia baixar demais aqui também já tá aqui próximo aqui olha já não tinha como fazer mais baixo então tem que pegar o mesmo telhado aí a continuar aquele lá e sair lá embaixo lá ali foi mais ou menos quatro metros e setenta de altura ali então é isso aí depois eu voltei mostrando para vocês como que vai ficar esse telhado aí sempre eu gosto de calçar tá vendo ali galera os calça as vigas todas as vigas calçada olha para ficar bem alinhadinha não tá tão alinhado porque as vigas que nós pedimos aqui elas vêm um pouco torta mas mesmo assim vai ficar legal beleza vou cortar as pontas daquelas ali e é isso aí aguarda aí depois eu mostro para vocês como tá ficando aí o nosso trabalho aí voltando aí galera dá uma olhada aí nosso telhado aí como tá ficando aí isso aqui é a parte de cima tá galera ele vai ligar nesse telhado né que nós temos que ligar madeiramento tem que ser na mesma altura quando acontece isso e a parte mais difícil esses telhado pessoal é quando chega nesse corte aqui ó porque a telha não vai reta lá o telhado aquele corte de lado por causa da rua ali olha aí dá mais trabalho para cortar essa telha aqui no caso tem que colocar uma linha né eu tava com a linha aqui acabei de tirar colocar uma madeirinha lá outra madeirinha na parte de cima e coloca uma linha ali pode ver que ali tá até a pontinha ali onde foi colocada a linha ali ó pendurada ali ali ela correu reta ali faltou colocar um pedaço que é esse pedaço que estão aqui e é isso aí galera quando ele tiver terminado eu vou mostrar para vocês como como que tá ficando deixa eu dar só uma pausadinha aqui eu vou mostrar para vocês como eu travei essas madeiras na tesoura de ferro aqui nessa viga aí aí pessoal olha coloquei o parafuso lá de baixo para cá nem fiz um ganchinho para ele laçar aqui na na aba da da viga só ver que estão ali ó tá vendo ali laçada aqui baixo um parafuso né bem com a ponta tortinha e aqui em cima para telha não pegar eu peguei um foro monta de uma cavinha coloquei arruela ali primeiro e pertei e depois cortei o parafuso tô aqui não sai mesmo tá pessoal não mexe mesmo essa tesoura que ela ficou muito bem feita essa viga nós pedimos para o cara o cara fazer ela 30 de altura o cara fez com 34 com até melhor e era para ter feito com 7 aqui ficou com 9 de largura ficou bem legal essa essa viga aqui então é isso aí galera depois eu voltei mostrando para vocês finalizado aí esse telhado aí eu explico mais detalhadamente beleza fica na guarda aí voltando aí galera aqui agora mostrar para vocês o telhado olha todo finalizado beleza e dá uma repassada vocês dão olhada olha aí ó madeira nas pontas no meio da telha um tipo de telhado você pode andar em cima correr em cima que não tem problema nenhum tá vendo aí ó corte perfeito tá bem alinhado o telhado tanto como parte de baixo lá lateral cortada olha como fica legal com aquela viga no meio lá que eu falei lá aquela viga de ferro e aí continua para cá né aqui ó até lá na frente lá nós colocamos aqui uma telha transparente né mais uma desse lado aqui três telha uma para essa janela outra peça janelinha aqui isso aqui é um escritório e outra na frente dessa janela aqui então três telhas de vidro então tá aí o telhado finalizado ele é brasilito mas muito bem feito o telhado beleza galera isso aí ó olhando daqui olha o tamanho do telhado olha bem grande aí o telhado então é isso aí galera essa é a dica aí se você tiver alguma dúvida aí quando você for fazer um telhado desse deixa nos comentários aí tá eu respondo vocês e se vocês gostou do vídeo aí deixa o like aí escreve no canal que nos ajuda aí beleza até a próxima aí valeu